O tema de hoje vai ser sobre CrossFit, um esporte que vem sendo muito praticado e acredito que seja importante todos terem um pouco mais de informações sobre quais alimentos são mais adequados para o consumo, quais suplementos são mais adequados. Primeiro, não deixando de falar que o CrossFit une alguns tipos de capacidades físicas diferentes. Você vai ter movimentos metabólicos, movimentos ginásticos, movimentos de força e assim consequentemente alguns suplementos que melhoram a capacidade de força como creatina, como a cafeína, alguns que melhoram a capacidade de resistência como a beta-lanina, como o bicarbonato, alguns que melhoram a capacidade de recuperação para a próxima sessão como a whey protein podem estar presentes dentro de um ambiente favorável para o seu rendimento positivo no CrossFit. Tem um estudo mostrando também o consumo de carboidrato, comparando indivíduos que comiam 3 gramas por quilograma de peso de carboidrato por dia, para indivíduos consumindo 6 gramas por quilograma de peso de carboidrato por dia, mostrando que aqueles indivíduos que consumiram essa quantidade tiveram uma maior capacidade de volume de repetições, então trazendo benefício um consumo maior de carboidrato. Porém, como os indivíduos que consumiam 3 gramas já consumiam uma quantidade significativa, acredito eu, se tivesse uma comparação com quem hoje não come carboidrato, que tem muita gente que faz dietas praticamente isentas de carboidrato, a diferença em relação à condição de performance seria muito grande, ou seja, a dica que eu não posso deixar de falar é que consumam carboidrato, verifiquem se a quantidade ofertada está compatível com o seu objetivo de performance durante a prática e tenham cuidado com a prática em relação a dias subsequentes. O que eu quero dizer com isso? Há evidências demonstrando que pelo CrossFit ser um exercício de alta intensidade, se você praticar mais de duas sessões, ou seja, fizer um treino de segunda, terça e quarta, você vai ter por consequência, por essa somatória, uma redução de linfócitos e comprometimento no sistema imune. Então, às vezes, a distribuição de treinos, que quem vai organizar isso são os educadores físicos responsáveis, às vezes necessita de período de recuperação. Lógico que depende de como é que você conduz esses treinos, se realmente você atinge uma mais alta intensidade. Há evidências também mostrando a experiência com a prática e a capacidade de física em relação à realização dos exercícios solicitados. Mas isso é claro para qualquer esporte. Então, os indivíduos mais experientes, são mais habilidosos, conseguem então ter uma execução, uma realização da tarefa de uma forma muito mais significativa, com um tempo reduzido necessário, com uma carga mais alta, isso por conta de condição de mecânica de movimento e de experiência já vivida dentro dessa prática que é o CrossFit. Muita gente acredita que há lesão significativa nessa modalidade, então vejo muito ela ser crucificada por este ponto, mas não é uma verdade. Por cada mil horas de prática, de atividade de CrossFit durante o treinamento ou competição, você tem de dois a três riscos de casos de lesão. Muito diferente de um esporte, por exemplo, como o futebol, que para cada mil horas também você vai ter de 15 a 81 chances de lesões acontecendo por decorrência dessa relação de tempo e modalidade e desenvolvimento de lesão. Então, em uma hora de prática, pelo menos 15 lesões acontecerão dentro do futebol, em uma hora de prática, eu quero dizer desde o treinamento, como também durante a competição, você vai ter apenas dois ou três quadros de lesão dentro dessas mil horas de prática. A parte do CrossFit em relação à gordura, nós sabemos que a gordura, ela tem, se for ofertada via alimentação de uma forma adequada, um potencial de elevação na produção de hormônios sexuais, isso acontece se você consome de uma forma adequada. Não quer dizer que quanto mais, maior vai ser a resposta, ou seja, quanto mais gordura, mais testosterona. Isso não é uma verdade. Mas também não fique deficiente nesse nutriente. É importante, então, levar em consideração que todos os ingredientes que envolvam a capacidade de melhora de força serão bem-vindos para uma modalidade que existe, exige bastante dessa força e dessa resistência também. Então, aí, para resumir, carboidrato é imprescindível de ser consumido de forma adequada. Alguns suplementos podem ser, sim, efetivos, como a creatina, como a beta-alanina, como a cafeína, como o bicarbonato de sódio, mas para que você tenha realmente uma utilização adequada e, assim, tenha os benefícios através disso, não deixe de estarem sendo orientados por um nutricionista para que ele, assim, então verifique quais são as suas necessidades e te passe os melhores para que você siga daqui em diante. Ok? Espero que essas informações tenham te ajudado. Não deixem, então, de estarem sempre sendo assessorados. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu! TUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma